Conversa livre. O Matô de conversa livre, estamos todos aqui reunidos. Bem-vindos. Tem produção. Conversa livre. Vocês viram algum daquele chás? Para ser sincero, eu sentei-me aqui e estava só à espera de começar a falar e não percebi que chá é que era. Eu não percebeste. Se eu bebia, eu acho que não. Eu também não. Eu também não. Aquilo da culpa não havia de ser. Mas o chá cleanx, bebíamos ou não? Chá cleanx, uau. Para limpar os pecados. Para limpar os pecados. Não, mas esse é melhor do que o da culpa. E a Raya não está mais a vir nada. Eu vivo bem com os meus pecados. Olha, batedeira, disco de Bater o Matô. Queremos saber de tudo sobre este disco. Nós somos muitos fãs. Eu sou mais do que o Luís porque eu sabia músicas que ele não sabe. Mas... Não sei. Maria gosta de fazer estas coisas à frente dos convidados. Luís. Fica-lhe tão mal. Eu peço desculpa. Tanto a ti como a Pentecete. Já assististe a algum concerto de Bater o Matô ao vivo? Não. Já foi só o show de Bater o Matô? Não. Ele já foi. Mas era porque eu não podia. Eu já assistia um show deles ao vivo. Onde? Mas eu vou assistir. Mas já vamos falar disso. Já vamos falar disso. Tu é que sabes como... Vamos a isso. Então, vamos... Tu ficas a olhar para mim assim. Do princípio, agora. Tu parecia que tu ias fazer uma pergunta. Não, não, não ia. Eu queria que eles respondessem agora à pergunta. Batedeira, o disco. O que vocês nos podem dizer sobre este grande álbum que saiu recentemente? Então, Batedeira é o nome do nosso novo trabalho. É, acho, uma resposta, uma necessidade que nós sentíamos todos de passar um bocadinho aquilo que é bater o Matô ao vivo para o papel, digamos assim. O nosso primeiro trabalho chegou, chama-se Chegou, o nosso primeiro trabalho. Um bocadinho mais... Que é uma grande diferença para este Batedeira. Um bocadinho. É um bocadinho mais analítico, mais três produtores a trabalhar com amigos e a trabalhar com eles e a recebê-los lá em casa. Como costuma dizer o Kim. Este aqui é um bocadinho olhar mais para dentro, mais o que é que é batom a toa, como é que nós nos sentimos e o que é que nós queremos transmitir e como é que pomos isso num trabalho gravado. Aí saiu esta loucura de ritmos e de misturas que já se esperava, não é? E daí também o nome Batedeira. É o que faz melhor fazer o meu sentido. Porque é um mix de tudo isto que nós somos e que nós tocamos. Vocês têm, porque vocês são os três percussionistas, portanto têm essa base. Bateristas. Bateristas, exatamente. Como é que foi, conseguirem arranjar, ou seja, eu sei que vocês também são amigos e que já estão nisto há muito tempo, mas arranjar uma fusão que vos representasse neste novo álbum e nesta nova fase da vossa vida também, fusão de ritmos e juntarem tudo. Esse processo foi complicado para vocês reunirem tudo e conseguirem, ok, qual é que é esse processo e se é uma coisa que é natural vossa e começam a tocar e depois olhem, isto fica fixe, bora, está feito. Bem, a gente começa a fazer música de várias formas, mas acho que a mais comum parte dos computadores destes dois senhores dizem umas ideias malucas às duas da manhã que depois trazem para o nosso estúdio e depois começa a cozinhar aquilo juntos. complicado não é, mas foi exigente. Eu acho que este disco nós fomos muito exigentes conosco, com aquilo que nós queríamos que nos representasse, era muito importante neste segundo disco, como é que a banda evolui, como é que a banda se afirma, como é que fazemos uma coisa mais dentro de casa, como o Rui disse. E em muitas músicas falaste muito bem nessas claves, o que é que são essas claves. Nós os três vimos de meios um bocadinho diferentes, ou de mundos um bocadinho diferentes, cada um na sua onda musical, mas percebemos desde o nosso primeiro disco que elas são complementares. e depois o facto de termos um ego bem resolvido também, também é fixe nestas dinâmicas. Porque são três cabeças criativas a pensar, vocês às vezes barram ideias ou é tudo a acrescentar? Acho que a gente confia muito naquilo que os outros aportam e percebemos, voltando a falar nessa questão das claves, que é muito pertinente e importante para nós falarmos sobre isso, é que nós, como observadores daquilo que se passa em Portugal e em Lisboa e mais em particular, existe uma nova sonoridade que começa a aparecer, já não é sobre nós fazermos uma leitura em um exercício. Como é que é a música de Cabo Verde? Como é que é a música de Moçambique e de Angola? Não, existe em Lisboa, de facto, nós somos um produto disso, não temos que pensar muito nisso, mas fazermos este disco foi constatarmos, olha, há aqui uma coisa a acontecer, há uma sonoridade nova, não temos essa pretensão, ninguém está aqui a descobrir a roda, mas de facto a batedeira é uma soma dessas claves todas que resulta numa numa sonoridade que nós acreditamos que existe em Lisboa, que é uma coisa que já está vincada e concretizada. E é possível sentir isso, 15 cá, a pergunta a ti, nesses 11 temas há uma espécie de uma linha editorial, vocês pensaram mesmo nisso? Já, essa foi uma das primeiras decisões, não diria decisões, mas foi uma vontade de nossos três, foi quais são as linhas, guias, mestres deste disco. Uma, a primeira e mais principal, isto tem que nos fazer sentir coisas, tem que nos fazer feliz, tem que nos entusiasmar, portanto, essa era a pergunta que vinha sempre no fim do dia de trabalho, isto está fixe, a gente gosta disto, representa-nos, isso era uma das coisas. Outra era esta de o beat à frente e o beat não é um, o beat é sempre plural, ou seja, há mais do que uma clave a funcionar ao mesmo tempo, porque é isto que nós ouvimos em Lisboa, isto é, tu vais sair à noite e tu tens, passas de cu duro para outras coisas e faz tudo sentido. Certo, certo, há uma narrativa, não é? Mas são claves que vêm de sítios diferentes, mas convivem e convergem em Lisboa de uma forma que não converge em mais lado nenhum. Isto está a fazer um som, as pessoas estão a fazer música com estes ritmos todos e isso era uma coisa que nos entusiasmaria e que a gente queria deixar claro, tipo, isto é uma coisa que só pode ser de Lisboa, mas é de todo o lado por ser daqui. Acho que isso também muda a vibe do concerto, com este vosso novo trabalho. Claro. A vossa vibe de concerto também mudou e vocês quiseram isso e transportar as pessoas que vos vão ver para o outro local. Sim, o que nós queríamos era a energia e o excitement que existe na última metade do concerto anterior, onde os BPM já estavam acima dos 120, estava próximo dos 130, onde a coisa já estava mais animada, a gente cria essa energia. Portanto, o redisco é mais rápido por isso, tu tens mais tambores, não é tanto tipo uma linha de sentir os afichos e uma pessoa a cantar, não é tipo sentires a pressão do bom no peito. Portanto, essa coisa sente-se na batedeira, porque era isso que queríamos passar para aqui. E o que é que vai acontecer? Vai multiplicar para o ouvido. Ou seja, o torneio... E todos ainda vão sentir mais a diferença. Quanto ao processo criativo, todos vocês têm projetos à parte, a solo, noutros sítios. Como é que vocês pensam? Esta parte da minha criatividade é para bater uma tolo. Como é que vocês trabalham? É uma coisa natural ou vocês têm de pensar? Eu acho que... Ok, isto é para... Eu só posso falar por mim nesse sentido, quando começo uma ideia qualquer eu acho que consigo perceber... O que é que é para... Logo, é pá, isto aqui está giro, mas isto faz falta aos tambores do Ivo. Faz falta a procuração do Kim, portanto isto aqui, o que me está a sair neste momento, não é? Porque nós somos apenas veículos desta coisa. E o que me está a sair neste momento... Faz mais sentido aqui na pasta de bater uma tolo. Põe, passa, manda um WhatsApp com uma ideia. Eles dizem assim... Isto está horrível. Vocês dizem assim que foi? Já, claro. Mas dizem com estas palavras. Não, não, claro. Sim, sim, sim. Não, não, imagina, mas existe inveja. Existe inveja, tipo... Às vezes o Redman mostra a coisa do boy a pé dele e tipo... Ih, fica assim com as unhas de forte. Tipo, queria ficar com isso. Pedi-lhe uma malha. Olha, manda-me lá aquela malha. Já vai sair agora. Não é que a vida deve haver também algum choque de interesse. Acontece, mas em termos criativos, quando estás a fazer, eu pelo menos quando estou a fazer, essas foram as malhas em particular. Por norma, eu consigo canalizar logo, isto aqui está-me a fazer mais sentido para bater uma tolo. Às vezes acontece mostrar coisas que são para mim e depois... Aliás, aconteceu, o cara feia. O cara feia era um bocadinho para mim e acabou por ficar. Era um bocadinho para mim, adorai. Era um bocadinho para mim, mas eu próprio percebi que tinha mais a ganhar em ser... Isto é um som de banda, eu diria. Olha, eu queria-vos fazer uma pergunta que eu acho que nunca vos fiz. Claro que nunca vos fiz. Não, mas é uma pergunta que eu não sei se já vos fizeram o que é. Por exemplo, o Slow Jay agora lançou o seu novo álbum, o Afrofado, e está dos melhores álbuns lançados em 2023. E há uma referência ao vosso nome e à vossa banda também. Como é que vocês se sentem também em ser também uma referência desta nova escola que está a aparecer no mundo da música? E se as tuas palavras não são nossas... Ou seja, para estar referenciado na música eu calculo que seja feita esta homenagem e que haja esta referência. Ele fica super feliz. Nós queremos todos os fãs dele e ele mencionar-nos é um motivo de orgulho. E ele mencionou-nos num contexto mega específico em relação ao beat. Em relação ao beat, sim. Ou seja, ele faz mesmo um beat fixe como... Então para nós é tipo... Olha, malta, nós já estamos a acabar o tempo, infelizmente. Estamos aqui a brigar, mas... E há beijinhos. Não, mas vocês vão estar dia 26 de abril na Casa da Música. Isso. E as outras datas estão no vosso Instagram, vocês vão partilhando. Sim. É aquele clássico. E temos um passatempo esse dia. Temos um passatempo. Se precisa, vão ao nosso Instagram e temos todas as instruções. Mas é tipo, compra um leva o outro, basicamente. Luís! Vamos aproveitar. Tinha uma promoçãozinha aqui dos Bateu Matou. Muito obrigada. Quem não aproveita... Muito obrigada. Tudo bom e batedeira. Tá bem? Pronto. Beijinhos. Malta, muito obrigado. Malta, muito obrigado. Muito parabéns. Podem-se deixar estar aí. Fechamos o programa com os Bateu Matou. Nunca fechámos e fechámos hoje. É hoje. Fechou hoje o programa. Fechou hoje também o teu domingo, Luís. É verdade. Tu vais-te embora. Vou-me embora para sempre, mas não nos deixem de acompanhar nas nossas redes sociais e continuem com a Sica Radical. Um grande beijinho e um bom domingo para todos. Eu vou ficar aqui porque eu e o CC estamos assim. Tchau, tchau, tchau.